PUS Pessoal daqui até aqui o Sininho Pessoal desta vez no novinho de MAKER SE CAUMASSE E bem pessoal da ultima vez não correu lá muito bem, não correu, temos que admitir que da ultima vez não correu lá muito bem pessoal Eu espero bem que desta corra melhorzinho, também já não estou tão doente não é? Uma pessoa vai melhorando aos poucos Isto é como tudo Mas bem, vamos entrar numa salinha pessoal, se vossos gostam de Skywars não se esqueçam de continuar a deixar aquele mega like se não Se conseguíssemos chegar aos 5000 likes era fantástico, é para termos Skywars em uns CP5 e 5 dias Como vocês já sabem, vamos entrar numa salinha, vamos ver se PVP hoje aparece CHAMAR A MÚSICA Pois é pessoal estamos aqui no mapa da MÚSICA, MÚSICA, MÚSICA Embora eu não goste assim muito deste mapa porque eles infelizmente têm as ilhas mais longe que sei lá o que Joga-se no mesmo, vocês sabem que um bom jogador joga tudo mano, por isso é que eu tenho muitos jogos no meu canal? He he, não estou a brincar pessoal Não mas é verdade, é de falar de sério, uma pessoa que aprecia jogos joga tudo, nem que seja para experimentar Que eu as vezes não gosto muito de alguns jogos, mas jogo para experimentar pelo menos Ok, já estamos bem equipados, aqui o Rush, opa é complicado, é complicado mano, é complicado Porque as ilhas são muito longe, ok, estamos muito bem equipados XS Play Team, vocês sabem que para mim é quase meio caminho andado para a vitória Vamos neste gajo, que este gajo está aqui de costas E quem está de costas para mim, vale a pena Ok, estou a habilitar equipar itens, provavelmente ele já está aqui atrás de mim, não, não, olha de cad Pronto, temos uma easy kill, provavelmente, exatamente uma easy kill Está logo mano, vai lá abaixo, vê como é que está o void, deve estar muito fixe E um rushzinho neste gajo aqui também, está de costas Isto de costas é um inimigo, problema é que este rush aqui, estão a ver, este rush é muito arriscado Será que este está a olhar para mim? Não está, outro ticket, não me acredito, estou a jogar com outro ticket Estou a jogar com outro ticket pessoal, ninguém ouve mano, ninguém ouve, oh, está-o Olha o gajo está madaritos e nem está a olhar para mim, olha não posso! Olho de costas! OI! O que é isto? Ok, morreu! Oh, meu Deus... What?! Pessoal, vocês viram, que puta de shitolho mano Foda-se, são só shitolhos, Dark Eagle Ricardo... Já está a menos um WTF mano, até me custa acreditar, isto cada vez está pior no Minecraft mano O gajo de costas já dá mites, essa eu nunca tinha visto, o Odessa, há tudo neste mundo agora. Ok, ninguém está aí para mim aí, não é aquele gajo que está, está a começar a fazer caminho? Uh, ainda vai demorar. Ok, vamos para aqui, tem gajos bem equipados aqui, já foi uma tristeza, estamos a apanhar daqueles hitores, só foda-se, ai, 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 caralho, que sorte moço, que sorte, burrei-me toda agora, tal, lá abaixo, mama, ganda como de setas, que este gajo mamou, que é ganda como de setas, sim senhor, bem jogado, seu Tiagoski, peraí, que acho que está ali um manel a tirar-me seta, opa, peraí, ai, eu não tenho massa dourada, opa, eu dizia que não tinha massa dourada, ai, uma equipa, a sério, não, come on, come on, uma equipa, mano, num mapa de dois jogadores, dois gajinhos em equipa, ei, fodeu, vai ser foda, vamos já limpar já isto, madafucas, ei, mano, come on, uma equipazinha, fónix, é que os gajos estão bem equipados, mano, eu só tenho uma massa dourada, para uma equipa, como é que eu vou fazer isto, malta, eu vou fodê-los, eu vou, manos, está dito, agora, que vai ser fodido, vai, vai ser fodido, fodê-los, perceberam, como é que eu vou fazer isto, é que praticamente já estamos quase só eu e eles, vai ser muito complicado, mano, ok, temos dois baldes de lava, setas, como é que estamos de setas, ok, não temos lá muitas, não temos muitas não senhor, ok, um deles foi para trás, mas como é que eu vou fazer isto, meu, eu não estou mesmo a ver, os dois em equipa, ai, que merda, depois estão ali outros dois a fight, ou a bagulho, ai, mãe, ai, ai, que eu não estou a perceber, eu não estou mesmo a perceber como é que eu vou resolver esta situação, vou ter que ser o rei dos céus mesmo, agora é que é mesmo esta expressão, mano, eu vou ter mesmo que ser o rei dos céus para matar estes dois, um está full dima, o outro ainda está a ser bem, o outro gajo ali, mesmo easy kill, agora este aqui full dima vai-me complicar um bocado a vida, como é que eu vou virar estes dois manéis, tal, mama boi, mama, pronto, menos um, menos um, já não é equipa nenhuma, anda palhaço, anda agora, o teu amiguinho, já foi lá baixo, ainda para mais iluminei o que estava mais forte, anda, opa, olha, este Skyward vai ser o melhor Skyward de sempre, olha lá, cheaters, teams, miminha, é, põe-te a tocar a música, estás a brincar, outra equipa, o que, a sério, oh mano, foda-se, eu não me acredito, quando eu trato de uma equipa aparece outra, ainda para mais este gajo está a fazer aqui um castelo, oh caralho, oh meu deus, eu não me acredito, eu vou ter, eu acerto esta seta, ou estou fudido que vou contar, pô, estou fudido que vou contar uma equipa, eixo, não mano, ainda para mais estes gajos estão muito bem equipados, mano, estou fudido, moço, olha para trás, tens uma equipa de dois aí, mano, este gajo está aqui preocupado comigo, quando tem uma equipa ali atrás, mesmo, a dizer, olha, come on bitch, you are fudido, olha para trás, ele pensa que eu estou a brincar com ele, olha para trás, look behind, vocês podem ter um cheito para eu lhe dizer, esquece, o gajo vai lá para toda uma achada, pois vai, os outros gajos já estão ali atrás, ele não olha, oh dequed, olha para trás, dequed, oh trengo, ainda para mais, a única comida que eu tenho é uma maçã dourada e uma maçã normal, estou a fudido, claro que estou a fudido, e este gajo não me olha para trás, pronto, já está a levar a mochada, bem, bem feito burro do caralho, ainda por cima tem a maçãs douradas, pessoal, assim não dá, assim não dá, eu posso ser bom jogador, mas também não sou nenhum deus, foda-se, ainda, atenção, menos um, menos um, ui, se eu viro este, ui, não, não, se eu viro este, aí, filha da puta, tenho outra maçã dourada, estou fudido, pessoal, pessoal, estou fudido, foda-se, mete a maçã dourada no cu, que eu só tinha uma, oh meu deus, ganhei, oh meu deus, com o meu coração que eu fiquei, oh caralho, ganhei, mamem-nos equipas, mamem-nos, oh meu deus, pessoal, bora lá reventar os likes, que é a puta se que eu acho, as melhores que eu já tive, derrotei um cheater, duas equipas, ai jesuuu, malte, eu disse que não era um deus, mas calhar sou, aqui eu jogava Skywars, que é a puta de Pepe, não, esquece, aquilo foi dos melhores, dos melhores do mundo, talvez, quase certeza dos melhores do mundo, fogo, eu nem estou em mim ainda, esquece, agora estou mesmo super animado, agora vou desluir, esquece, quer meter na minha frente, agora vai lá a puta de uma espadada que vai morrer logo, só de me ver, fogo, um cheater, duas equipas, deu para mais uma equipa no final, contra mim, eles ficam massa adoradas e eu só tinha uma, esquece, mano, esquece, e que é Manel, e que é, madafuckas, olha que eu agora estou fodido, já estou aqui, vejo, olhas para trás, no segundo a seguir, está lá o Tiago Ops, que é tipo, olha o gajo suicidoso, não sei, tu é que sabes o que é que fazes na tua vida, não é? Ih, esquece, agora estou com a pequena máxima, depois daqueles cálculos, que é puta de destruição, se que és tu, não, mano, é um fake, claro que sou eu, Zezoca, Onde é que está o My Friend, desta ilha? What? Deu rush? Olha, ele está a rush. Tentei-lo! Calhou na ilha, foda-se. Ei, estes gajos estão bem equipados e eu atiro-me assim de cabeça. Come a maçã dourada, caralho. Vai lá para baixo, vai lá para baixo, isso, fight ainda aí, vai, olha, morreu. Ei, mano, quantas maçãs douradas é que tu vais mamar, é? Olha que o outro na última partida também mamou umas poucas e morreu. Vamos lá, Tiago, não comas a maçã dourada que não é preciso. Calma, isso, eu disse, eu disse que não era preciso comer a maçã dourada, eu disse, com tranquilidade. Caraças. Oda-se. Isto sim é PVP, caralho. Espera aí que eu estou a ouvir aqui um Manelo. Oh Manelo, onde é que tu vens? Fala aí, fala aí para mim. O quê? Este Manelo passou pela minha ilha para vibrar aqui? Oh moço, tu não deves estar bem na cabeça, caralho. O que é que eu já estou a fartos ver nos meus vídeos? Não passem pela minha ilha, caralho. Esqueço, vou matá-lo mesmo. Matá-lo vivo, caralho. Não curto que passem pela minha ilha. A minha ilha foi onde eu nasci, é o meu lugar, mano. Não é o lugar de mais ninguém. Anda cá, caralho. Anda cá, anda cá. Para a próxima, para a próxima. Não passas pela minha ilha, caralho. A pessoa avisa, pessoal. Eles não querem saber, não é? A pessoa é amiga, avisem, não diz as coisas. Pai, ora, morrem, pronto. Faltam dois, não é que dá? Se juro, se for uma equipa. Ok, está ali um Manelo a fazer caminho. Não deve ser equipa, então. Ui, se eu acerto uma seta daqui, sou o deus. Ai, Jesus. Ok, eu sou o deus para recuar. Se eu tivesse acertado aquela seta, era o rei, mano. Ok, aqui há caminho. Perfeito. Bom, irmão, estou aqui. Estou só agá para trás. Ok, ele não está a boeda longe. Por isso vamos com calma. Então, vamos lá. O que é que eu ia, mano? Esquece. Foi derretido. Eu nem vesti porque é que ele estava ali com blocos de madeira para mim. Mas foi derretido. Bora. Bora, 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 bora. Let's go, caralho. Cheio de pica, moço. Esquece. Isso foi dos melhores Skywars, Zez. Aquele primeiro deu-me uma pica. Caralho, vou já rachar para aqui. Foda-se. Foda-se quem tiver a olhar. Quem tiver a olhar, olha, colhe para mim como um deus dos Skywars. Eu sou o deus dos Skywars. Quando falarem em Skywars, eu quero que o pessoal se lembre de mim. Quero que o pessoal se lembre de mim. Quando dizem Skywars, a primeira palavra que tem que vir à cabeça é Tiagovski. Mas nada, mas nada. Skywars são meus, caralho. Mas está para chegar o dia do gajo que vai nascer e vai ser melhor que eu em Skywars, caralho. É o único jogo que eu sou mesmo besta, mano. Aqui joga-se. Não é como esses colinhas todos que acampam. Poxa. Acampai para os fracos. Olha ali este, olha este. Ikea, maninho. Ikea, Ikea, caralho. Ikea, Ikea. Tipo, que ias me matar também. Foda-se. Estes gajos pensam que viram-se a mim assim, mano. Eu não curto nada destas cenas, mano. Eles viram-se como quem fossem, tipo o quê? Os deuses deles, caralho. São os deuses de um jogo. Oxi. Há uma lapada que chua, mano. Parte os todos, mano. Estes gajos de cabalho, esquino de moço. Parece que tem embote. Onde é que está o jogo? Então, o Manigame Bem-meio fosse a frente ao grande Tiagovski, caralho. Olha bem este, vem o Minium. Opa, eu curto muito Miniums, mas já era. Está-se bem, mano? Olha isso, mete aí no cantinho. Ikea, já estou delegado, mas foda-se. Estou a net. Deve ser da madeira. Anda cá, caralho. Aí, ganda salto que este gajo deu. Anda cá, pronto. Morreu. Já foste. Olha umas botinhas de Dima. Estava mesmo a precisar, por acaso, mano. Era mesmo aquilo que estava mesmo a precisar. Aqui uns bichinhos para comer. Uma caninha de... Uma caninha de vaca. Deis namorados. Vaca. Não, estou a brincar, pessoal. Não vai vir a mão. É só o humor, pessoal. O humor negro mesmo. Dark. Ikea, mano. Mas está a mandar setas para quem, caralho? Paxi. Amoço. Isso é louco, meu irmão. Estás a fugir? Estás a fugir? Anda cá, caralho. Vai lá baixo. Isso. Lá baixo. Bem, bora. Faltam quatro. Ei, uma equipa. A sério. Foda-se. Mas hoje o que? Hoje eu estou destinado a apanhar as equipas e a foder os oficinhos. Só pago. Bem bom. Menos um. Já está. Nabo. E o que? Mas tu queres fazer battle setas comigo? Estás a falar a sério? Tu estás a falar a sério? Tu queres fazer battle setas comigo? Tu estás a falar a sério, caralho? Lá vais. Foda-se, mano. Mas queres fazer battle setas comigo? Opa, cá em juízo, moça. Morcona do caranças. Olha o que queres fazer setas. Ah, pá. Eu não acredito neste. Se é a mesma coisa que apostar 5 euros, uma cor que não existe. Olha o outro. Está lá baixo. Uma seta, mano. Onde é que está o último pato? Onde é que está, caralho? Que não vou por esta merda. Onde é que está o último, caralho? Deixa eu ver se vejo o nome dele. Um beijo. Quem é? É o G-Sykes. G-Sykes. Onde é que anda, G-Sykes? Que este é o último Skywars, porque tenho que ganhar, caralho. Já ganhei 2. Vou ganhar 3 seguidos hoje. Onde é que está o... Onde é que está o... Está ali em cima. Anda cá, meu amigo. Anda cá, anda cá. Juro que vai doer pouquinho. Juro. Passa no estante. Juro. Passa no estante. Só vais ter que ir outro Skywars. Que este aqui vais cair em segundo. Olha o Camperino, mano. Foda-se. Quer uns Mushrooms? Uns Mushrooms? Já que estamos aqui na ilha de Mushrooms. Ó, Pemba. Mas o que é? Quer de me fazer esse frente set? Já sério? Olha o outro, mano. Este pessoal deve ter demência. O problema é que este cara está mais camper que sei lá o quê, meu. Isso, 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 isso. Boa. Já mamou ali umas boas setas. Ele já está... Já está a tremer. Ele tem grande posição sobre mim, mano. Mas eu vou ter que ir jogar contra este acampado. Vai ter que ser, malta. Bora, sem medo, Tiago. Bora. Ele tem grande posição sobre mim, pessoal. Tem mesmo grande posição sobre mim. Ah, estou, moço. E acertares no boneco? Não. E acertares no boneco, moço. GG, pessoal. Ó, aqui joga-se. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter as vitórias seguidas. Puta de PVP é hoje. Por isso, já sabem. Rebentarem os likes, tentarem chegar aos 5 mil. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até logo aqui. Fui. Fui. I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets. I know.